Aspectos cartográficos da pandemia do coronavírus e o ensino da geografia. O ensino da geografia no currículo paulista. Diante da complexidade do espaço geográfico, o ensino de geografia, na contemporaneidade, tem o desafio de articular teorias, pressupostos éticos e políticos da educação, bem como caminhos metodológicos, para que os estudantes aprendam a pensar e a conhecer o espaço por meio de diferentes escalas e tempos, desenvolvendo raciocínios geográficos, o pensamento espacial e construindo novos conhecimentos. Então diante disso, esse trabalho se justifica, pois a pandemia do coronavírus entra em diferentes escalas, em diferentes tempos, no desenvolvimento do raciocínio geográfico dos alunos, aguça o pensamento espacial e ajuda o aluno a construir novos conhecimentos. Então é uma oportunidade de aprendizagem para esse aluno. Objetivos. Apresentar habilidades presentes no currículo paulista sobre o ensino da cartografia. Analisar as relações da saúde com o espaço geográfico, a partir do conceito de meio técnico científico e informacional de Milton Santos. Discutir possibilidades de ensino da cartografia a partir de mapas de objetos digitais de aprendizagem apresentados pela mídia e plataformas digitais retratando a pandemia do coronavírus Covid-19. A cartografia no currículo paulista. Segundo o currículo paulista, a educação cartográfica, visto que a linguagem cartográfica tem um papel importante no processo de aprendizagem em geografia, no sentido de contribuir para o desenvolvimento de habilidades necessárias para o entendimento das interações dinâmicas, relações e dos fenômenos geográficos de diferentes escalas e para a formação da cidadania e da criticidade e autonomia do estudante. Para Castelar 2005, a cartografia é considerada uma linguagem, um sistema de código de comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em geografia, articulando fatos e conceitos. Ressalta-se que também pode ser entendida como técnica e pode se tornar uma metodologia inovadora, na medida em que permite relacionar conteúdos, conceitos e fatos. As geotecnologias revelam o potencial didático pedagógico e têm possibilitado cada vez mais que o estudante tenha acesso a diferentes dados e representações gráficas e cartográficas, produzidas pelo censureamento remoto, por sistemas de informações geográficas, pelo sistema de posicionamento global, chamado também de GPS e pela cartografia digital. Então aqui nós temos vários elementos que favorecem o ensino da cartografia, amparados pelo currículo paulista. Então ele menciona as geotecnologias, que eu tentarei abordar aqui nesse trabalho, fala que a cartografia é uma linguagem, nós veremos isso no decorrer da apresentação, e fala também das interações dinâmicas, das relações dos fenômenos geográficos em diferentes escalas, que enquadra perfeitamente a questão da epidemia, ou no caso da pandemia, que é um fenômeno geográfico e atinge diferentes escalas. Habilidades sobre a cartografia no currículo paulista. Nesse slide procurei inserir uma tabela que traz habilidades do currículo paulista, especificamente dos anos finais do ensino fundamental. Então foram selecionadas algumas das habilidades presentes, principalmente no sexto ano, que é o ano que tem a introdução dos conhecimentos geográficos. E no sexto ano nós temos uma diversidade muito grande de habilidades voltadas para o ensino da cartografia. Vou mencionar, por exemplo, um aqui. Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para representar fenômenos nas escalas local, regional e global. Essa habilidade, por exemplo, se enquadra muito bem com a proposta desse trabalho, que é a de analisar o impacto da pandemia do coronavírus e as diversas cartografias que foram elaboradas para representar esse fenômeno. Habilidades sobre a cartografia no currículo. Outra tabela. Aqui tem algumas habilidades que foram selecionadas do ensino médio, principalmente do primeiro ano, primeira série do ensino médio. Então eu procurei selecionar algumas para mostrar as possibilidades de se trabalhar a cartografia e trabalhar esse tema proposto que é a pandemia do coronavírus. Por exemplo, uma delas aqui. Interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção, escala métrica e linguagem. Então essa é uma habilidade que pode ser muito bem aproveitada para se desenvolver a partir dos mapas que vêm sendo divulgados pela mídia e por algumas plataformas. Outra aqui que pode ser destacada é utilizar variáveis visuais de qualificação, quantificação, ordenação e movimento de modo a evitar erros cartográficos. Então pode-se pegar um mapa que eu vou apresentar adiante e fazer uma análise deles. É que esse mapa é de qualificação, é de quantificação, ou até mesmo analisar criticamente os mapas que são expostos, desenvolvidos pela mídia. Será que esse mapa está adequado cartograficamente? Qual o objetivo desse mapa em determinado artigo ou determinada reportagem? Cartografia, saúde e geografia. Aqui eu reuni algumas citações bibliográficas mostrando as relações que existem da geografia com a saúde e com a cartografia. A primeira citação fala, como instrumento a cartografia comparece em estudos e trabalhos nas questões de saúde, como um recurso para apresentação visual de informações estatísticas ou de localização. Por isso que nós vemos amplamente a divulgação de mapas para mostrar a dispersão da pandemia do coronavírus, chamado também de Covid-19. Então os mapas frequentemente são expostos na mídia nesse momento para mostrar a dispersão desse fenômeno. Outra citação fala o seguinte, a natureza atual do espaço geográfico denominado por Milton Santos, como meio técnico-científico-informacional, nos autoriza a ver a saúde como um fenômeno de múltiplas relações, dimensionais e escalares, a ponto de podermos afirmar a saúde como um fenômeno geográfico. Diríamos mais, é ela mesma espaço geográfico. Então fazendo uma análise da teoria de Milton Santos, do meio técnico-científico-informacional, é possível relacionar ele com aspectos da saúde, desse fenômeno que ele é múltiplo e tem várias dimensões, dimensões escalares e proporções muito grandes que atingem o meio técnico-científico-informacional, ou ele mesmo interfere nesses fenômenos, e também a relação dessa teoria do meio técnico-científico-informacional com as teorias que envolvem o espaço geográfico. Outra citação aqui é em relação à saúde. A saúde, segundo Ribeiro, 2019, é a síntese de um conjunto amplo de eventos que se manifestam como forma e como norma, como materialidade e ação. Com isso, queremos dizer que ela não se faz mais isoladamente, mas como uma série de conexões que nos obrigam a uma permanente referência ao biológico, ao econômico, à política, ao território e às escalas. Observem bem esse último trecho. Conexões que nos obrigam a uma permanente referência ao biológico. A gente vê muitos especialistas falando das características do vírus. Da questão econômica, a gente vê isso muito presente nesse momento. Alguns estados ou alguns governos limitando a quarentena com medo que isso impacte a economia. A política, a gente vê algumas divergências políticas no cenário brasileiro e de outros países. A questão do território, os estados definindo como serão as suas ações. As limitações das fronteiras do Brasil com outros países. E as escalas, a gente vê a discussão em escala local, quando começou o fenômeno lá na China, em Wuhan. E as proporções que foi tendo, a expansão, essa escala foi expandindo e atingindo um aspecto global. Pandemia do coronavírus pelos mapas. Mapa da disseminação do coronavírus, março de 2020. Aqui nós temos um mapa que foi publicado numa reportagem da BBC, mostrando algumas características da disseminação do coronavírus. Como ele foi analisado em 18 de março de 2020, provavelmente ele já está ultrapassado. Mas ele serve muito bem para a gente observar algumas características. Como, por exemplo, o que analisar nesse mapa. Então, nós podemos analisar a linguagem do mapa. Ela é bem simples. Trabalha com um elemento gráfico. Círculos de diversos tamanhos para representar a população infectada. O que esse mapa está representando? O que representam os círculos? O que significam? Qual é o recurso cartográfico utilizado e como é aplicado para comunicar a quantidade de infectados? Esses são alguns questionamentos que a gente pode utilizar com os nossos alunos, para instigar eles a analisar esse mapa. Onde se encontram mais círculos? Então, isso obriga o aluno a pesquisar, analisar o mapa. Ah, em determinada região da Ásia. Não, já expandiu para a Europa. Já está se disseminando mais na América do Norte. Então, são questionamentos que levam o aluno a ler e interpretar o mapa. Em quais regiões do mundo a pandemia é mais representativa? E onde ele é menos representativo? A gente faz aí dois questionamentos. Do maior para o menor. Então, para a gente trabalhar essas questões. A partir da análise do mapa, o que mais você considera importante comentar a respeito desse fenômeno? Aí a gente pode investigar o que o aluno sabe de informações que ele vem absorvendo pela mídia, pelas redes sociais. Que tipo de mapa é esse? Ele é um mapa quantitativo? Ele é um mapa qualitativo? Aí a gente dá um tempo para o aluno analisar e a gente vem com a teoria. Falando que ele é um mapa quantitativo. Ele usa círculos. Cada círculo representa uma quantidade de pessoas infectadas. E aqui abaixo tem um quadro apontando algumas habilidades que podem ser desenvolvidas a partir da análise desse mapa. Então, vocês podem verificar que há habilidades do currículo paulista, tanto do sexto ano do ensino fundamental, como da primeira série do ensino médio. Então, elas estão destacadas aqui e podem ser exploradas desenvolvendo atividades para esses alunos. O outro mapa, casos de coronavírus per capita. Então, esse mapa aqui chama bastante atenção pelas suas formas, seus tons de cores. Pode-se observar que ele tem uma legenda que traz algumas informações. A sua fonte na parte inferior esquerda, de onde os dados foram coletados. E o outro slide, possibilidades de análise da anamorfose. Que questionamentos nós podemos fazer para instigar a análise desse mapa? Pode-se questionar o estudante. Qual é o impacto visual desse mapa? Causa estranhamento em relação ao mapa anterior? Que tipo de mapa é esse? Então, o professor pode começar a falar que ele é um mapa de anamorfose, que a representação cartográfica que emprega outras medidas para representar as realidades geográficas, em vez de medidas de terreno. Essa representação pode dar volumes populacionais, valores econômicos, volumes de recursos naturais. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando o número de infectados. Então, ele altera as formas dos países para você compreender quais são os países que têm o maior número de infectados. A anamorfose também, em alguns momentos, é chamada também de cartograma. Pode ser chamada de transformação cartográfica. Então, ela causa um impacto visual, a princípio, quando nos deparamos com esse tipo de mapa. Quais blocos continentais ou territórios do país estão bem alterados no tamanho e na forma, ao se comparar esse mapa com outros mais convencionais? É um questionamento também para levar o aluno a analisar esse mapa. Esse mapa apresenta alguma variável visual? Qual seria? Então, se você olhar na parte inferior do mapa, variável visual de valor, com quadrados que não alteram a forma, somente os tons das cores, representando a quantidade de habitantes infectados por 100 mil habitantes. Esse mapa apresenta, além de anamorfose, gerando uma análise visual rápida para o fenômeno retratado, também apresenta a quantidade de infectados per capita, ou seja, por habitante. E isso pode ser explorado com alunos, esclarecendo o que significa per capita, por que por habitante, em que lugares eu tenho uma concentração maior. Então, são questionamentos válidos para se explorar esse mapa. pode-se explorar a fonte desse mapa, que é um blog, um site que traz uma coletânea de mapas, e eles procuram coletar dados de órgãos, como a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão da ONU, mostrar a importância dessa instituição, como ela tem atualmente divulgado dados científicos e destacado a importância do isolamento social. Então, dá para ampliar ainda essa discussão para outras esferas. Aqui foi colocado novamente um quadro, destacando habilidades que podem ser desenvolvidas na primeira série do Ensino Médio e no sexto ano do Ensino Fundamental. A segunda imagem, ela traz aqui um mapa que nós chamamos de mapa interativo, ou objeto digital de aprendizagem, que foi desenvolvido por uma instituição. E esse mapa está sendo muito utilizado atualmente pela mídia para divulgar os dados e a expansão dessa pandemia. Quais são as possibilidades do ensino da cartografia com mapa interativo? Esse mapa interativo que trata da expansão do coronavírus, ou COVID-19. Para organizar todos os dados e fontes sobre a pandemia, pesquisadores da Johns Hopkins University construíram e atualizaram regularmente um painel online que rastreia a disseminação mundial do surto de coronavírus. Nele também é possível que os visitantes baixem os dados gratuitamente. Quais recursos são oferecidos no mapa interativo? Então aqui nós podemos analisar. Eu procurei selecionar alguns dos itens para favorecer uma análise mais aprofundada por parte do professor. Pode-se personalizar um mapa com 12 bases diferentes, inclusive bases semelhantes às imagens de satélite, possibilitando trabalhar a importância do censureamento remoto, não só para dados geográficos, mas para trabalhar, no caso, a questão da saúde, da expansão de uma pandemia. São outras aplicações que nem sempre são apontadas nos materiais didáticos, nos livros e assim por diante. Então pode abrir essa discussão para os alunos. Dados sobre o total de países infectados, até o momento 172. Aí dá para discutir a questão global desse fenômeno. Olha, a quantidade de países que já foram afetados por essa pandemia. Por que se usa o termo pandemia? Qual a diferença de pandemia para epidemia? Total de infectados no mundo, o total de mortos, a relação de países com infectados em ordem decrescente. Então dá para fazer uma análise. Onde estão os países com os maiores números de pessoas infectadas? Anteriormente nós tínhamos a China, passamos para a Itália. Já estamos vendo um grande desenvolvimento na América do Norte, Estados Unidos, expandindo para outros. Então dá para fazer uma análise da expansão dessa pandemia, desse fenômeno geográfico. Na parte inferior do mapa pode-se meter fontes como a OMS, NOA, Garmin. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. O NOA trabalha com satélites meteorológicos. E também são as bases utilizadas para organizar esses mapas, para coletar os dados cartográficos. São todas empresas voltadas à tecnologia e a gente vê a importância da união de várias áreas diferentes para rastrear esse fenômeno. E aqui novamente um quadro contendo habilidades do sexto ano e da primeira série do ensino médio, que podem ser exploradas na análise desse mapa. O que explorar nesse mapa interativo? Pode-se criar roteiros de análise e pesquisa abordando algumas questões. Como por exemplo, os continentes com mais infectados, países com mais casos de infectados. Quais países reduziram ou estão reduzindo a pandemia? Esses países adotaram alguma metodologia para isso? O isolamento social foi aplicado nesses países que reduziram os índices da pandemia de infectados? Quantos países estão com pessoas infectadas? Quais regiões ou continentes apresentam os menores índices de infectados? Que tipo de mapa é esse? Quais as variáveis visuais utilizadas? Esse mapa interativo pode colaborar com os pesquisadores e com os órgãos de saúde pública? Como? Será que esses dados podem ser utilizados para traçar alguma estratégia de isolamento social, de quarentena, de fechamento de empresas, comércios e etc? Então esse é um questionamento interessante. E por último, trago aqui uma animação cronológica da expansão do coronavírus Covid-19. Essa animação, ela coletou dados até 22 de março e ela vem mostrando muito bem, através de uma anamorfose animada, a expansão do coronavírus. Então, inicialmente em rosa ali aparece um tamanho bem avantajado a China, onde começou o foco da pandemia do coronavírus, do Covid-19. E conforme os dias vão passando cronologicamente, a gente percebe a expansão do que era uma epidemia até em aproximadamente 11 de março, a Organização Mundial de Saúde considerar essa epidemia como uma pandemia. Ou seja, ela atingiu uma proporção global. Então aqui embaixo, na parte inferior desse mapa, vai mostrando o total de casos reportados. Então a gente vai vendo que esse crescimento é exponencial. Então as análises aí são diversas. O professor pode analisar a cronologia desse fenômeno e acompanhar, instigar os alunos a investigar como que está ocorrendo. Por que que certos países já diminuiu o número de contágio? O que que esses países fizeram? Como que será que essa pandemia vai se desenvolver no Brasil? Será que as políticas aqui estão de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Será que nós teremos condições de lidar com essa pandemia? Então são alguns questionamentos que vão surgindo em relação à análise desse material que foi selecionado para aproveitar esse momento que nós estamos vivendo e fazer uma análise cartográfica dessa pandemia terrível que esperamos que acabe logo. Em seguida tem a bibliografia. Todos os mapas e todas as informações coletadas pode-se observar que embaixo sempre tem um link de referência para que possam explorar, acessar e fazer o uso da melhor forma pedagógica com seus alunos. Tchau, tchau.